O que é que tu trouxe o menino de volta? Já foi ao circo? Mas tu não tá feliz, não? Claro que eu tô. Tô ficando cego. Tô ficando cego. Nesta ilha vivia então um casal de gigantes. O que é que tu trouxe o menino de volta? O que é que tu trouxe o menino de volta? O que é que tu trouxe o menino de volta? O que é que tu trouxe o menino de volta? O que é que tu trouxe o menino de volta? O que é que tu trouxe o menino de volta? O que é que tu trouxe o menino de volta?